Outra coisa também que eu sei que você participou de algumas... Tem histórias com o Márcio Ribeiro também, o saudoso Márcio Ribeiro. Todos temos histórias. Todos temos. Vamos relembrar algumas coisas que ele fazia? Vamos, vamos. Eu conto uma, você conta outra e a gente vai revezando. Por exemplo, um dia eu estava depois... Márcio Ribeiro, pesquisem aí, é o grande mestre da comédia. Estava lá no começo, teve no meu primeiro grupo de stand-up, o Comédia Canibal e tal. E a gente, depois de um show numa mesa de restaurante, ele pediu para o garçom um prato, sei lá, uma batata, que seja. E aí não chegava o prato, ele chamou o outro garçom e falou assim, ô, querido, como que é a voz dele? Ô, querido. Ô, querido, você já trabalhava aqui quando eu pedi a minha batata? Meu lanche. Meu lanche, né? Seu microfone acho que sumiu. Sumiu aqui, hein, o meu microfone. Sumiu. Voltou. É que você gritou muito alto. Ah, tá, ele deu. Ô, querido, você já trabalhava aqui quando eu pedi meu lanche ou não? Tem aquela famosa frase que ele falou. Do Morir Lugan. Exatamente, né? Essa do Morir Lugan foi maravilhosa. Morir Lugan, casado com a Dani. A Dani é lindíssima. E uma vez o Morir Lugan estava na plateia com a Dani, assistindo o show do Márcio Ribeiro. E o Márcio Ribeiro fazendo o show, viu que o Murilo estava lá, humorista também, colega, amigo e tal, que ele estava com a Dani. A Dani, lindíssima como sempre. Aí o Márcio Ribeiro virou e falou assim, ô, Murilo, posso bater uma punheta pra sua mulher? Aí o Murilo falou, não, ele tarda demais. Grande Márcio Ribeiro, que saudade, velho. Puta, como eu gostava daquele cara, velho. O Márcio Ribeiro, o primeiro dia que eu o vi foi no Seleção do Humor, que eu fui fazer meu primeiro open no Seleção, né? E aí quando eu entrei no cabelo, ele nunca tinha me visto na vida. Quando eu entrei, ele falou assim, o produtor falou, né? Gente, essa aqui é a Cris Paiva e tal. Aí ele virou e falou assim, Cris Paiva! Com essa bunda deve ter um bucetão, hein? Cara, a coisa mais famosa dele, né? Na comédia, todo mundo conta, é quando uma mulher saiu no meio do show dele. Sim. Que ele criou uma piada pesadíssima e a mulher falou, pra mim, já deu. Ela levantou com a bolsinha, assim, amor. A bolsinha tava no colo. Aí ela levantou, levantou, fez assim, pra mim, deu. E foi embora. Você imagina o quanto essa mulher tinha ouvido antes. Pra chegar nesse limite. Pra chegar nesse ponto. É isso. O Márcio Ribeiro, porra, falando os absurdos dele e ela, não, vai melhorar. Quando ele solta uma piada com Jesus, que a gente não vai contar essa piada aqui, porque... Não dá, não dá, não dá. Não dá. Só o Márcio Ribeiro podia falar essas coisas. Ela levanta e fala, pra mim, já deu, e vai embora. Pra mim, deu, e vai embora. E todo mundo olhando ela saindo. Não, porque ela podia ir. É. Mas ela fez questão de dizer. Ela levantou e falou, pra mim, deu, e foi embora. Ó, vamos abrir pra mais... Vamos lá. Mais três perguntas e a gente termina aqui. Três perguntinhas. A galera tá falando aqui do... Lembrando do X-Tudo. É, ele era o X-Tudo. Sim, X-Tudo. Tem várias participações dele no De Noite, no Agora é Tarde. É só procurar aí, da Márcio Ribeiro... E aí... Tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL